Salve galera, foneiros total, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo, estamos começando o vídeo pesado galera, e dessa vez o vídeo vai vir pesado, então já peço pra vocês na entrada do vídeo, já vamos deixando o seu like, vamos se inscrever no canal, ativar o sininho, compartilhar pra geral mano, que estamos chegando rumo a 9 mil inscritos no canal, e dessa vez a gente vai dar um rolê de polo mano, estamos com o polinho sedã aqui ó, já até preparado aqui pro rolê mano, tá ligado? O pneuzinho tá chave ali ó, o baguzinho tá monstro véi, e vamos dar aquele rolê, vou falar pra vocês aí, porque ainda eu não troquei o volante mano, porque pra quem não sabe eu quero trocar o volante, quero colocar o volante do polo mais novo, ou do Jetta, sei lá mano, quero colocar um volante da hora mano, então mano, o escapamento também eu quero trocar, mas isso aí é ao pouco mano, porque pra quem não sabe eu sou pobre ainda, não tenho dinheiro, não tenho uma condição boa ainda pra tá fazendo tudo de uma vez, a gente vai fazer de pouco em pouco, mas vai pesado mano, quando vir, tá ligado? E é isso aí galera, vamos dar aquele rolê, vamos curtindo já, se traga aí no like, se inscreve no canal, ativa o sininho, ativa o sininho e compartilha pra geral mano, e vamos pro vídeo, que o vídeo vai vir pesado mano. E por que ainda eu não troquei o volante mano, pra quem não sabe, eu vou falar um pouquinho aqui, pra quem não sabe esse aqui é o volante mano, o volante tá novo, eu vendei um carro do veterinário, o cara tinha dinheiro né tá, tá ligado? Tinha dinheiro, e o que que aconteceu? Eu acho que ele trocou o volante desse carro velho, ele colocou novo, porque o volante mano, tem cheiro de novo, o couro do volante, tá super novo mano, o volante tá impecável mano, impecável mesmo, dá até dó velho, de trocar agora, então eu não vou trocar agora, vai aguentar mais um pouquinho, por enquanto, o que que eu quero colocar? Eu quero colocar o escape esportivo mano, eu quero colocar o escape esportivo, pra fazer aquele barulho, aquele barulho monstro, não vejo a hora de colocar o escape esportivo mano, pra dar aquele barulhão nos carros blogger, aí vai, nossa mano, cê é louco tio, aí sim vai estralar mesmo hein, aceleradinha que cê dá, o bagulho já sai cobrindo aqui, parecendo um Mustangão, e eu curto hein mano, os carros do escape esportivo mano, eu acho que... Difusão da moto, passando escalando Radarzinho pra todo lado aqui velho, cê é louco, onde cê passa mano, tem radar, não pensa velho, é mó calma mano, as botinhas de radar filho, dependendo do tanto que cê passar mano, cê perde até a carta velho, cê é louco, imagina, cê sofre lá pra tirar a carta, pra fazer a documentação do carro, Aí cê vai, toma uma moto de radar, dos bagulho, e perde mó mó dinheiro, perde mó tempo mesmo, tá atrás da carta de novo, nossa cê é louco, cê sai fora E é isso aí galera, tamo entrando no movimentinho, tamo indo pro centro né, a gente trampa no centro, e a gente começa a chegar no centro e já começa o movimento, Estralando Eu tenho que trocar o óleo do Polo também, eu vou trocar aí Eu vou levar pra trocar, porque esses carros aqui mano, eu já não, não vira ficar trocando óleo em casa não mano, porque tem que trocar o filtro, dessa vez eu vou trocar o filtro dele, vou deixar dar uma horinha E em casa eu troco do Voyage, porque no Voyage é bem mais fácil trocar mano, bem mais fácil Eu já tenho as manhã já, de uma hora eu vou comprar, tal, 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 e esse aqui eu vou levar pra trocar mano E não vira mano, ficar trocando em casa de carro assim, tá ligado? Por exemplo, pra quem tem carro de injeção eletrônica, esses bagulho, esse carro mais novo assim mano, ficar trocando, é, o carro parou, por exemplo, cê tá indo, tal, o carro desligou, não liga mais, 70, vai, parou é só guincho Agora o Voyage, carro mais assim, carburado, que é bem mais fácil mexer, motorzão tudo ali, tal, 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 já é bem mais fácil cê tá mexendo velho Cê vai lá, mexe, marra um arame, sei lá, e vai embora velho, agora esses carros aqui mano, parou é só guincho Vai de boa velho, não vai parar não, se Deus quiser É louco velho Tô andando um ré ali mano, na minha mão movimentada Tá mano, os caminhões aqui ó, viraram Se você tiver tipo na linha ali dos caminhões, os caminhões passam por cima da frente mano, uma vez aqui o caminhão quase passou em cima da frente do meu carro velho Tava com o Voyage ainda, bitrezão fi, já imbicou mano, cê é louco O cara virou fi, não queria nem saber mano, cê não afasto Os caras passam por cima mesmo mano, cê é em dó E é isso aí galera, vamos que vamos, espero que vocês tenham curtir os meus vídeos, deixe tudo Tamo rumo, mano, nove mil inscritos no canal, se não quiser a gente vai bater E é isso aí, vamos escalando Quem tá acompanhando a gente aí desde o começo aí, muito obrigado pelo apoio de vocês É, só tenho a agradecer mesmo E é isso aí galera, se você tem um sonho também de gravar um vídeo, vai pra cima É nóis, tamo junto, obrigado pelo apoio, tamo rumo, nove mil inscritos Se Deus quiser a gente vai chegar, obrigado por tudo, é nóis e fui mano Oh, you make me wanna